Neste Mundo de Engano Afinal, hoje é muito boa Encontrei um Azuriano Que é excelente do Sul Foi Deus que me fez assim Ser bondoso do coração De um ar tu és para mim Um amigo e um bom cristão Te agradeço, caros amigo O relógio, batora certa Para mim, tu és o abrigo Deus te pague pela oferta Pois é bom que seja assim Esta tua boa intenção Tenhas um lugar para mim Guardado no teu coração Eu sei que és lá do Norte Pois eu nasci aqui no Sul Que tenhas uma boa sorte Nesta ilha de mar azul A Ribeira Grande é tão linda Boa terra de lavradores Gosto de ti Gosto de ti mais ainda A Ribeira Grande é tão linda Pão aparecer em abundância E quando lá rezo, assisto Ao altar com tão lindas flores Como ela fez obras para Cristo Com a ajuda de lenhadores Foi senhora muito fiel Pagava aos seus credos Era filha de São Miguel Ilha de grandes pastores Do seu corpo ela fez martírio Da sua vida gerou esperança Foi naquele grande casario Que Deus lhe dei confiança Aquela bondosa senhora Fez da vida uma vida bela Pediu-lhe a nossa senhora Que fosse pura como ela Fez-lhe a vontade sim senhor Aquela linda senhora Pediu ao pai redentor Que lhe desse uma boa hora Ela foi mártir da vida Fez do seu corpo um sacrifício Ficou o corpo bem ferida Valeu-lhe este desafio Ajudou a muitas crianças Derramadas por estas ilhas Filhas de pais sem esperanças Fez delas lindas maravilhas Foi santa trabalhaduras Fez obras de grande reparo Andou por terra boa À procura de amparo Deram-lhe muita madeira Para fazer obras de arte Ela andou pela ilha inteira É pregar que Deus quer amar-te Foi-lhe dado sacos de farinhas E de outros grãos também E de outros grãos também Metou fome às criancinhas Que rezava a Cristo de Belém Ela fez do coro baixo A capela do santo Cristo Como eu ainda hoje lá me agacho Para rezar ao Senhor bendito Faço daquela senhora Mais uma santa destes Pois rezem a toda hora A quem lhe deu amor profundo Assim seja, ó meu amigo Hei de rezar por todos nós Que o convento seja o abrigo De mães, crianças e avós Eu peço com devoção E termino a minha hora Eu sou mundo com atenção Pois reza pela benfeitura A mãe de cada criancinha Hei de rezar uma ave maria Pedindo que a sua alminha Seja sempre nossa companhia Pedindo que a sua alminha Seja sempre nossa companhia A mãe de cada criancinha A mãe de cada criancinha Eu sou mundo comenta